É o que? É o que, Jair. A faca na mão. É o que? E água na mão. É o que? Vai desfilar, é? Vai desfilar o 7 de setembro, é? 7 de setembro. Olha que figura. O garoto tinha que ter saído, garoto, das midas. Tô na mida. Na mida. Tem que ficar, sabe? Tem que ser bom. No que você faz. Tem que mostrar o que você sabe fazer. Tchau, viu, bonitão? Beijo. Abraço e obrigado. De novo, garoto. Mamãe, você tá achando quem tá à escola? Estão todas lindas, né? Dois anos sem ter, né? Já chegou a gorrinha. Eu tava enxofendo as coxas, amuxando. A parte melhor eu não vi. Os policiais passando. Os policiais, os pombelos. Não sei gay pra ver. A gente vai fazer a enxameia, chá, chá. Bora ver o desfile. 7 de setembro, dia da dependência. Independência. É mais importante. Você achou o quê, mãe? Do desfile que você tá achando? Eu achando. Sua tá... Tira o óculos, mãe. Não, meu chá. É o quê, dona Lili? É o meu chá. Você acha que não quer chope não, meu chá. Vai ter babado. Vai fofogar do povo. Agora, nós temos babado. Deixo pra amanhã. Tô com a Simone no desfile de Penedo. O melhor gago de Penedo, viu? Com o melhor fofoqueiro. É o melhor fofoqueiro. O melhor gago de Penedo. Não tem igual não, viu? Tá sendo xixado, xixado, xixado. É tanta fofoca. É todo descoço. É babado. É babado mesmo. Eu tô até com segurança. É meu pódio. Tá com segurança. É. E cadê a Lohan? Ele tá com segurança. Ele vai estar com o que de cá, mas não vai. Esse é de setembro. Olha ali. Você com perto do ano não me convidou. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Com perto do ano não me convidou. 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 E o bestinho? O bestinho, meu irmão, tá falando com ele lá em casa. Eu amo a xibona. Palavras de Everton Soares. Vamos fechar o topinha pro meu lado. Vamos fechar. Filho de Apaliga. Que é? Que é? Que é? Eu soube que o meu sonho é não estar ali. Combaliza, né? É o meu sonho. Que 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 é o meu sonho. É um beijo. Ai. Tchau, tchau.